Voltamos com o Pokémon Esmeralda, randomizado! Pokémon! Estamos aqui em Slateport e vamos explorar um pouco essa cidade. Tem uma super feira aqui. Tá, tá, tá. É feira de drogas. Acho que ela vai dar berry pra gente. Bagas. Maconha, maconha. Ela dá porta pó. Eita, nossa! O que que eu falei? O que que eu falei? Eita! É, campeão! Eu não esperava de uma senhora como você. Isso, mas tudo bem. É, eu falei! Guarda seu pó aqui! Eu falei! Isso é o Hidden Power. Tô falando? Ou não, é o Secret Power. Caralho! 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 O que eu sei pra falar? Os peixes que... Nossa, muito útil esses NPCs aí. É o Guru Energia. Ele vai vender os anabolizantes. Ah, por favor! Carburante! Por que que tinha o Carburante ali? Seu Blisse! Você tem que ser um pouco mais legal. Hummm... Ah, só porque eu dei o nome X pra ela. De Blisse Cachorro. Hummm... Bem-vindo! Como eu posso te ajudar? Ela vende coisas de uma coisa que a gente ainda não viu! Spoiler, maldita! Não é spoiler. Não é spoiler. É só pra você ficar atiçado assim. Ela vende uns bonequinhos pra nós aí. Você vê os bonequinhos... Opa! Como que eu gosto do pó? Opa! É que nem o Daniel! É logo depois que você recebe o pó... Aqui tem... Aqui no... Oi! Ei! Você não é bicha! Bicha, deixe-me adivinhar. Você tem... Você vai aceitar um desafio na Battletand? E... É... É só uma boa ideia! Se você não sabia bem, Badona! Isso é realmente uma ótima ideia! Afinal, o treinador duro... É... E é o melhor a dizer. Ih! Rota a rouleta! Eu esqueci de falar, mas no meio dos episódios a gente batalhou com todos os treinadores da praia Até o Benjamim tá no 14 agora. E aí... Esse lugar... Meu Deus! Esse lugar antes, no Ruby Zafira, ele é um lugar de competição, de... Contest, né? No Emerald eles mudaram isso, graças a Deus! Agora é um lugar de batalhas que eu não vou fazer. Que eu acho... Mas eu acho que tem gente que dá presente aqui. Então é um lugarzinho de batalhas aí. Ao invés de ser o Contest. Que, sinceramente, eu sempre achei bem inútil nos jogos de Pokémon. Eu acho que é o Atract... Não, é o Torment... Ele simplesmente faz com que você não use dois... O inimigo não use dois ataques seguidos iguais. É isso. É bom só em competitivo, eu acho. Acho que não, acho nem competitivo. É... Olha o gordinho aqui, olha o gordinho! Eu estou cansado! Sabose! Eu vim andando mal! Nossa! Não é à toa que você está cansado, moço! Vocês vão ver daqui a pouco o caminho que é pra mal vir. Só se basta de acertar o jogo do B4, tá querido? É, verdade. E olha só o que a gente tem aqui. Tem um Porto! Que não tem nada pra gente. Deixa eu só mostrar aqui. Só mostrar como que é o Porto. Ele não tem nada aqui pra gente. Ah, pera, será que... Se a gente for um estaleiro tem coisa pra gente. Não tem que falar com o Stern? Ah, Stern aqui, olha. Bum dum dum dojo game do I game. Aqui, olha. Ou é você. É você ou não? 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 Errooo! Não é você. É tudo igual. Porque tem um monte de gêmeos aqui. Por que? Cadê essa droga de cientista? Errooo! Turururu! Deixa eu ver com o Doc. Vai o Doc! Oh, então você sabe falar em inglês! Oh, desculpa então! Ou não traduziram a fala dele, mas tudo bem. Esqueceram. Então tá, é Slateport. Tchau, música boa! Vamos ver o que tem nessa rota. Ihhh! Lá vem, lá vem! Lá vem o meu jogo! Lá vem! Eita! Ai meu deus! Eita! A cobra maior! Eita! Ah, eu sinceramente não vou capturar. Eu quero pokémons da terceira geração. Porque a gente não tem nenhum pokémon da terceira geração. A gente tá num jogo de terceira geração. A gente tá num jogo de terceira geração. Eu sou a Blue! Eu acho que eu vou capturar. Eu vou sim! Não! Me impede! Me impede! Pra você ver! É ruim! Não, não! Não, não! Não, não, garoto! Você não conhece a sua Blue! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Meu deus tá mexendo sozinha. Jigley Puff! Jigley Puff! Jigley Puff! Vai! Pokebola! Pokebola vai! Dois! Três! Yes! Pensam no nome já! Agora! 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 Ave algodão! Tem umas asas como naven de algodão. Após o inverno permanente, no qual a comida escassa rebanho de sua plumiga no Palacidades da primavera. Que tal? Que tal? Cotornete! Não! Cotornete! É! Ele é azulzinho! Tem essas... Esses... Esses... Esses nomes de joguinho! Vai! 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 Não sei! Cotoneta! Já que é uma mulher! Vai! Vai! Cotonete! Cotonete não! Vai! Cotonete! Cotonete! Fazer assim... Cotonete! Porque ela é uma mulherzinha! Cotonete! É tipo nome, você viu? Olha só como é legal! Deixa eu lá pegar o cotonete! Quem será que eu boto no computador no lugar dela? A senhora Rocha! A senhora rocha tá matando um monte de bichos que a gente tá sofrendo! Não! Uh! A senhora rocha tá matando um monte de bicho que a gente tá sofrendo! Nego peludo que a gente nunca conseguiu capturar, eu não tiro nunca mais a Sra. Rocha. Olha o Oddish aqui. A gente capturou só pra usar Cut, adivinha? Ele não usa Cut. Adeus, chupeta. Hippie chupeta. Quem? Tira esse Gengar aí, né? Tira o Gengar. Tira o Gengar, vai. Pelo menos agora a gente tem alguém pra usar. Vamos lá. Yes. Ah, eu esqueci de recuperar os bichos porque a Blizz Cachorro tá dormindo. Acorda! Acorda, mariquinha. Eu não acordo não. Não faz muito sentido pra eu não ficar dormindo assim depois da batagem. Ué. Você não pode fazer massagenzinha não. Quantas horas você dorme por dia, Daniel? Na barriga da... Umas 10. Eita, dois! Eu não durmo 10. Não, mentira, 12. Quê? Nossa. Ai meu Deus! Que susto! Mas hoje eu dormi 4, por quê? Por quê? Por que será que eu dormi 4? Porque você quis, né? Por quê? Por que você quis? Ninguém mandou eu dormir, sei lá, 4 horas da manhã, sei lá, 5 horas da manhã. Tava jogando uma coisa mó da hora. Toc, toc. De noite, assim, de madrugada, é? Madrugada, 4 horas da manhã, o que que você vai jogar? Ah, eu vou jogar você pela janela. Vou jogar Zelda, é claro. Que? Tava jogando Zelda. Bafo do mato? Não. A Link to the Past. Ou... A Link to the Past é um jogo legal pra jogar. Mas eu tava jogando de um jeito diferente que tá bem popular ultimamente. É. Que é randomizado. Como assim? Eles pegam os itens em todos os balgos do jogo inteiro e embaralham. Nossa. Não, mas tipo, até o de item. Oi? Até o de item. Todos. E se você precisar do item? Você vai ter que fazer umas coisas fora de ordem. Nossa. Olha como o cotonete tá forte. Por exemplo, ontem eu demorei umas 3 horas pra achar minha espalda. Bolhas. Mas eu já tinha, sei lá, o martelo que você consegue na quarta janela. É bem interessante. Então, Link to the Past é um jogo legal. É o... Sabe Ocarina of Time, joguinho? Tem muita coisa do Ocarina of Time que originou do Link to the Past. Tipo, muita coisa. O negócio de você conseguir fazer 3 dungeons primeiro pra depois, sei lá, viajar no tempo ou alguma coisa assim. Pra depois ter 7, 6 dungeons depois. Veio do Link to the Past isso aí. É idêntico assim. E aí tem as coisas lá, tem os itens. Tem até uma vila Kakariko. É, tem o Kakariko. Que tem a mesma música. Então tem muitos elementos de Link to the Past que estão no Ocarina of Time, assim. E as pessoas não sabem. As pessoas falam tão bem de Ocarina of Time e esquecem que... Link to the Past originou tudo isso. Caramba. Lógico. Não, tem coisas novas, né? Tem, por exemplo, a espusa. Tem a Master Sword também no Link to the Past. O que você está fazendo aqui? Ó, bicha. Ó, bicha! Onde May pode estar? Ó, veja só, vocês dois estão viajando separados. Não é? Ó sim, eu ouvi que sua Poké Navy tem um sistema de chamada instalado. Então deveria registrar você na minha Poké Navy também. Vai registrar o número dele. Bicha! Fique de olho em meio. Por que você é bicha? Você tem que se converter ao heterossexualismo. Tchau! Tchau, seu homofóbico. Você falou que é por ali. É o Professor Burst que acredita nisso. Batalha em dupla. Vamos ver o que que eles têm. Eu quero o concurso de Pokémon! Você vai mostrar os Pokémons! Que bonito ver o Pokémon ajustar! Minha esposa e eu tem as avós trocadas. Eu acho que eles têm o Plus Low e Mine no original. Só que tipo, sei lá o que que eles vão ter agora. Saibu lá e ama! Eba! Saibu lá! É um Pokémon que não tem fraqueza nessa geração. O Dioguinho é muito gay! Ele é gay! Agora ele tem fraqueza o quê? Fada? É, só fada. Mas ele ainda é tipo uma fraqueza dupla, né? Não, ele é fantasma aí, notou. Mas o Swablu, ele é um Pokémon um tanto diferente. Porque a evolução dele é dragão. Por algum motivo ele é dragão. Até hoje eu não faço ideia porque que a evolução dele é dragão. Tem alguma lenda por trás? Sei lá mano, não faço ideia porque que é dragão. Mas tipo, é um dragão um tanto diferente assim. Porque ele é mais de... Ele é um pouco mais defensivo assim. Ah, no celular tá longe, tá ali na frente do meu bloco. Tá ali no bloco esse de bom assim. Mas tudo bem, não precisa pesquisar não. Quem sabe quando eu estiver editando esse vídeo eu coloque. Se eu não estiver com preguiça. Ah, só vai tá. Então eu vou pesquisar. Quase morreu o garoto. Ataque crítico. Patapata patapom. Patapatati patatá. A previsão. Hoje vai chover. Eu sei que o Sableye é tipo um demoninho que fica comendo joias. Ele come tantas joias que o olho dele se transformou em pedras preciosas. Uhum. Você já viu a descrição da Poké Gina do Mega Sable aí? É muito... Nossa, dá dó de Mega Evoluir ele. Por quê? Porque ele fala que tipo, quando você usa Mega Stone, a energia é tanta que tipo, a pedra no peito dele aumenta tipo, muito assim e sai pra fora do corpo dele assim. Aí vira aquela coisa que ele fica segurando, sabe? Se você for ver a... A descrição da Poké Gina de várias Mega Evoluções são umas coisas muito tipo, nossa, nunca mais vou Mega Evoluir meu Pokémon. Porque eles... É uns negócios muito que tipo... Ah, esse Pokémon sofre uma dor constante enquanto está Mega Evoluindo, sabe? Uns negócios tipo assim. Os Pokémons na verdade estão sofrendo quando Mega Evoluem. Não é uma coisa tipo, super... Uau, eu estou mais forte! Que legal! Ah, não. Pluck! Tchau. O Talia é provavelmente baseado no Peng. Um pássaro lendário chinês de tamanho gigante que... Viajava... 3 mil li, não sei o que que é ali. E uma... E uma batida de suas asas com suas asas de nuvem. Normalmente ele tem... Cabeça de peixe e... Quê? Quê? Bagulho. Cabeça de peixe, velho? É, não explicou porque que ele é drogado. Tem fotos? Desprecou nem um pouco porque que... Não, 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 não. Não, 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 não. Pois é. Aê, cotonete! Aê, cotonete! Sabe o que eu estou pensando agora? A gente precisa de Kurt. Por causa disso aqui. Aqui é uma casinha que tipo... Ela muda várias vezes, tá? Que você luta com os treinadores e tipo... Aí você ganha um premiozinho no final do carinha. E a gente precisa de Kurt. E a gente precisa de Kurt. Cadê Kurt? Tua noite? Tua noite! É Estevam? A senhora Aroma ali! Senhora Aroma e senhora Rocha. A droga. Não tem nada da otária? Não. Ela é misteriosamente um dragão. É igual ao... Eu tenho esse pássaro muito louco. O teléco. Cadê, boss? Deixa eu ver. Cadê, menina? Pará! Pará! Nek! Sra. Rocha! Mauaio! Tá contando só pra ganhar experiência. Aliás, falando em antologia chinesa... Você sabe o que eles... Todo mundo lá parece adorar pra caramba? O que? A lenda do São Goku. Ah, é verdade. Do Goku. Inclusive tem vários filmes disso. Vários... É uma lenda mó... É uma lenda chinesa. É daí que veio o Goku do Dragon Ball. Ele foi inspirado nisso. Porque até tem o... Aí você vê em outros animes... Até em alguns animes... Tem alguns animes também que tem o personagem chamado Goku... São Goku... Aí as pessoas ficam tipo... Ah, copiei o Dragon Ball. Mas não! Não seu retardado! Seu Winnie! Desinformado! O Goku do Dragon Ball foi inspirado na lenda do São Goku e Desinformado. Que é inclusive a lenda... Eu sou o Goku do Dragon Ball. Inclusive a lenda que o Infernape foi baseado é do São Goku. Sim. É, Infernape. Que ele é tipo um macaco... Com aquelas coisinhas na cabeça assim. Uhuuu! Por isso que o Goku tem o rabo de macaco. Olha como tudo se conecta, gente! Olha só! Como o Wikipédia é bom na nossa vida. É porque ele é um Winnie. É um Winnie. Alá! Alá! Tá morrendo! Marre! Não morre não, Dioguinho! Não é porque ele é um Civil Santos. É... Bah! Oi! Será que o Civil Santos é um Alien? Igual a Michael Jackson e o Elvis Presley. De certeza. O Michael Jackson não é um Alien. Como você sabe? E se ele voltou pro planeta dele? Ao invés de ter morrido? Hein? Explica isso agora! Explica isso! Ele sabe porque o DLN foi uma vítima. Verdade. Faz sentido. É uma vítima das músicas dele? É... Será isso que tá dizendo? Direto! Oh, gente! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou recuperar os bichos porque eu vou continuar aí frente, tá? Já volto! Mas ela vira tipo... Voltamo! ... um Greninja! Surpresa! Voltamo de surpresa, Dioguinho! Mas ela vira um Greninja! Ah, calma a boca! O Dioguinho tá falando aí! Quando a gente ensina cut pra... Pra Senhora Rocha! Aí ele falou... Ah, mas o... O Ash aprendeu e ensinou cut pro Greninja! Por que que você não ensina pra Senhora Rocha? Eu falei... O Ash é um noob desgraçado! Não sabe nem... Tipo... É... Vantagem de tipos! É a Jessica! É a Jessica! Olha o Aron aí! É... Eu gosto do Aron! Galerinha se revela, né? Eu sempre capturava o Aron nas minhas jogatinas! De... Na terceira geração! Eu e o Joguinho estamos esperando alguém aqui se revelar também, né? Tá... Quem? Quem? É? Porque eu e o Joguinho já se revelou! A gente tá... Ooooooo! Já... Já... Já soltamos o Purpurina quando mexe no cabelo! O Daniel tá aí! Escolidinho! Ah, o Daniel não quer sair do armário ainda! Ele tá ali preso no armário ali! Boa! Ah, ele tá o Josival! Tem um armário ali, tá gente? Vocês que não sabem tem um armário ali! Hummm... Agora eles vão poder mapear o seu quarto, Daniel! Não! Passa! Agora eles vão saber onde você descobre pelo mapa do seu quarto! Não! Eles vão... Procura todas as plantas de edifício em... Todo São Paulo pra ver qual que bate com esse... Esse... Esse quarto! Eles vão descobrir pela posição do sol! É... Onde você mora, Daniel? Aqui, ó! Oh, mas... Teve um negócio que os caras descobriram pela sombra de uma bandeira! Ah! Isso é meio... Stalker! Pelo ângulo de uma sombra de uma bandeira! É, isso! Descobriram onde ficava... Onde tava o negócio daquele ator lá! O Shire Ladder! Ah, tá! Ah, não! Mas o cara é famosão, né? É, mas... Mesmo assim... Isso é meio Stalker, mano! Mas tudo bem, né? Meio Creepy isso! Hedgebut! Pluck! Então, Aram é um Pokémon que eu gosto! Eu sempre peguei ele, mano! Aram! Nas minhas pletro! Eu gosto da Mega Evolução mesmo! Eu acho meio estranho a Mega Evolução do Agro! O Mega Agro! O legal não é tudo na vida! E aí? Você vai fazer aquilo nesse ou no próximo? Ai, que droga! Pera! Pera, rapazinha! Olha só o Kindra na gama! Episódio deu! Episódio deu! Calma aí, jovenzinho! Deu! Passou! E ó! Tá estragando! Tá estragando! Estragou tá sua cara! Ó! Ele tá pedindo arreigo! Tá pedindo arreigo! Vai ter que rebobinar a filha! Eu tô pedindo arreigo! Hoje eu tenho que colocar na velocidade máxima! Então! Calma! Calma! É que eu achei mais um Pokémon de novo! É um Kinder desgraçado! E pode ficar andando! Você vai acabar falando com ela! Ah, mano! Eu quero fazer um negócio! Com ela quem? Com ela? Que o Dioguinho tá namorando! Aposto que é com a Mônica! Aposto que é com o homem! Mônica da... Turma da Mônica! Ah! Mentira! É a Mônica do Doki Doki! Que o Dioguinho quer tanto jogar! Você quer namorar com o Dioguinho? Você quer namorar a Mônica do Dioguinho? Tô em sumi do lado! Fala aí! A Mônica é a mais bonita! Ah! Tô em sumi do lado! Você quer namorar com a Mônica? Ah! Eu vou ver o Dioguinho! Eu vou ver o Dioguinho! Escolhe! Tem 4! 1, 2, 3 ou 4? 3! É a Mônica! Que dia! Para, filho! Tô vendo o pezinho de alguém ali! Para! Você quer saber quem é aquela pessoa ali na frente? Eu amei! Confira no próximo episódio! Ou quer ter um Malco? Tchau! Falou! Tchau! Tchau!